Não vou perder meu tempo com o filho da puta Puta de 18 anos semi-prostituta Puta, puta, me entrega sacos de maconha Não sou drogada, mas gosto de fumada boa Mas gosto de fumada boa De solito eu fiz amizade com a lua Pensei em ter o melhor amigo Não sabia que ele era um babaca Minha primeira namorada foi uma traidora Coisas difíceis acontecem Pra depois surgir outra pessoa Coisas difíceis acontecem, acontecem Assim que se aprende com a vida Não tive uma vida de escravo Mas ela não foi fácil Mas ela não foi fácil Você acha que ela foi fácil Eu não acho que ela foi fácil Até porque eu fui eu que vivi Nada disso aqui foi fácil Nada mais que amigos falsos Todos aqui são tão falsos Por favor, me tire daqui Não vou perder meu tempo com o filho da puta Puta, puta, me intolera sacos de maconha Não sou drogada, mas gosto de fumada boa Não vou perder meu tempo com o filho da puta Puta, puta, me intolera sacos de maconha Não sou drogada, mas gosto de fumada boa A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL